Um cantinho é um violão Este amor é uma canção Pra fazer feliz a quem seja Mão Muita calma pra pensar É ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corpo covado Oh, Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da vela chama Eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci Oh, que felicidade Meu amor Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci A vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da vela chama Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci Oh, que felicidade, meu amor Tchau, tchau